Declaro aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo mineiro iniciamos os nossos trabalhos. Você acompanha agora a reunião especial que houve a reitora da UFMG, Sandra Goulart, sobre os estudos para a vacina contra o coronavírus que são em andamento na universidade. Acompanhe. Bom dia, digníssima doutora Sandra Regina. Cumprimento também nossos queridos amigos deputados e senhoras deputadas. Ata da quinta reunião extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 14 de abril de 2021, sobre a presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 9 horas e 12 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Alencada Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Arles Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Nucita, Betão, Betinho, Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Cheiro, os deputados delegados Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Anácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha e os deputados Léo Portela, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Rita, professor Irineu, Raul Belém, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Gustavo Santana, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimentos sobre a reunião e informa, com pesar, o falecimento do servidor Diogo Celso de Resende Neiva, consultor legislativo desta casa. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em turno do projeto de resolução 119 de 2021, a presidência informa ao plenário que nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicada no diário do legislativo de 10 de fevereiro de 2021, designou o relator da matéria o deputado Cássio Soares, o qual emite seu parecer. A seguir, tem a matéria a sua discussão encerrada. Ato contínuo é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução 119 de 2021. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, momento em que o presidente designa relator do parecer de resolução final, o projeto de resolução 119 de 2021, o deputado Cássio Soares, o qual emite seu parecer. Isto posto, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Cássio Soares, suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças. Reabertos os trabalhos, é submetida a discussão em votação nominal e aprovado o parecer de redação final no projeto de resolução número 119 de 2021. Na sequência, faz o uso da palavra para a declaração de voto a deputada Celise Lavioli, os deputados Alencada Cidreira Júnior, Bartô, Carlos Pimenta e Zé Reis. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para especial de logo mais, às 10 horas, nos termos do edital de convocação. E para a ordinária também de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Este é a leitura da ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Destina-se esta reunião a ouvir a professora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre os estudos em andamento nesta universidade relacionados ao desenvolvimento e a produção de vacina contra o novo coronavírus. A presidência informa que já estão conosco na mesa virtual de trabalhos, de forma remota, a excelentíssima senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a quem agradecemos pela presença. Agradecemos pelo trabalho, pela forma com que tem conduzido a universidade em um momento tão difícil, tão desafiador, e também as importantes parcerias que realizamos no ano passado, que com certeza geraram frutos para a população de Minas Gerais. Quero agradecer também a presença da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quem é autora do requerimento que solicitou esta reunião. Registro também a presença dos seguintes deputados, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréia de Jesus, Antônio Carlos Arantes, Bernardo Mucida, Carlos Henrique, Celinho Citroacel, Celise Laviola, Coronel Henrique, Delegada Sheila, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, deputado Duarte Bechir, deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar de Oliveira, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Santana, deputado Elita Arquínio, deputado Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputada Laura Serrana, deputado Mauro Tramonte, deputado Professor Irimeu, deputado Roberto Andrade, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes e os deputados Virgílio Guimarães e Zé Guilherme. A presidência esclarece que essa reunião será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa de número 2762 de 2021, observando-se as seguintes regras para a organização do trabalho. A reitora da UFMG disporá de até 20 minutos para a sua exposição inicial. Após a fala da convidada, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Serqueira, disporá de 10 minutos para apresentar suas considerações e questionamento, os parlamentares poderão se inscrever na plataforma Sileges, na aba Debate, para considerações e questionamentos pelo prazo de 5 minutos. A convidada é disporá de outros 5 minutos para a resposta de cada um dos parlamentares, sendo permitida ao parlamentar, também autor do questionamento, um acréscimo de 3 minutos na sua fala após as respostas da reitora, se assim o desejar. Passamos então a palavra para a sua exposição e, mais uma vez, agradecendo sua presença, a excelentíssima senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da nossa querida UFMG, que terá também o prazo de 20 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos, excelentíssimos senhores e senhoras deputados e deputadas, um grande prazer estar aqui de novo nesta casa, que tem sido muito, muito parceira da nossa UFMG. Então, eu gostaria, primeiramente, de começar agradecendo o presidente Agostinho Patruso. Eu que agradeço a UFMG, que agradece toda a parceria que nós tivemos, não apenas durante esses anos da minha gestão, acho que na história da UFMG nós nunca estivemos tão próximos, mas principalmente no enfrentamento desses tempos tão difíceis para todos nós. A UFMG tem um acordo de parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que tem sido essencial para que nós pudéssemos atender várias demandas da nossa sociedade mineira. Um desses projetos é o projeto da Telecovid, que atende as pessoas por telefone, não apenas em Belo Horizonte, mas em algumas cidades do interior de Minas Gerais, para justamente evitar que as pessoas precisem se deslocar para os hospitais. Esse projeto continua em andamento, um projeto que tem dado resultados excelentes e que nós agradecemos muito. Também o projeto de escudos faciais, que foi um projeto numa época que não tinha, nós não tínhamos como nem comprar, nem portar, porque não havia escudos faciais suficientes. E nós produzimos na UFMG e com a ajuda da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós pudemos distribuir para vários hospitais e trabalhadores da saúde do Estado. E também o de respiradores, no momento que a gente não conseguia comprar respiradores, que os preços estavam assombrosos, a UFMG também construiu e distribuiu aos hospitais que necessitavam nesse momento. Então, para nós, podem ter visto, podem ver que esses equipamentos não faltaram nos hospitais de Minas Gerais, que nós distribuímos amplamente com o apoio aí que recebemos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigada, deputado Agostinho Patrus, e também um agradecimento especial à deputada Beatriz Serqueira, que é presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que nos convidou para estar aqui e tem sido também muito parceira nossa em nome aí da Assembleia. Então, nossos agradecimentos por essa parceria. Eu digo que nós compartilhamos, nós temos algo em comum, né? Tanto a Assembleia Legislativa é o lugar do povo, que atende a sociedade mineira, a UFMG também, apesar de ser uma universidade federal, né? Ela está firmemente localizada em Minas Gerais. Então, ela atende justamente ao povo mineiro. É o que nós procuramos fazer nessa pandemia. Fizemos isso há 100 anos atrás, na pandemia da gripe espanhola, quando nós tínhamos apenas a faculdade de medicina. Nós fizemos isso, transformamos a faculdade em um hospital para atender a população mineira, não só de Belo Horizonte, mas mineira também. Estamos fazendo isso agora também. O UFMG tem dois campos, um em Belo Horizonte, outro em Montes Claros, um lugar muito estratégico, que é o único lugar também que nós temos, que nós fazemos testes e distribuímos para os hospitais, em parceria também com os governos locais. Então, agradeço muito essa parceria da Assembleia. E para mim é um grande prazer estar aqui, falando um pouco do pioneirismo da UFMG e, portanto, do Estado de Minas Gerais. Eu acho que quando a UFMG aparece, se destaca no cenário nacional, é também em Minas Gerais. Então, vou fazer uma apresentação já agradecendo os apoios que nós tivemos dessa Casa. A deputada Beatriz Serqueira já designou uma emenda, a deputada também, Laura Serrano, que está aqui conosco, nos deu um apoio substancial de dois milhões que serão essenciais para a produção de uma vacina específica, que eu vou apresentar para os senhores e para as senhoras. E também o deputado Bartô também vai designar uma emenda. Eu agradeço também a deputada Beatriz Serqueira por ter também nos recebido e feito uma interação com outros deputados. E também a deputada Laura Serrano, que entrou em contato com o deputado Diego Andrade, que fez um requerimento também à bancada mineira da Câmara dos Deputados. Nós fizemos essa apresentação e os deputados também se comprometeram a colocar uma emenda para essa vacina que está mais à frente da UFMG e nós estamos aguardando ainda. Então, no momento, o apoio que nós temos são o apoio dessas três deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que para nós é muito importante. O resto nós temos também, nós temos apoios prometidos, mas a gente ainda não tem nada consolidado. Eu devo informar também que o prefeito Calil me ligou no domingo e se comprometeu também a não deixar as pesquisas pararem. Esse é o nosso grande drama. Nós estamos num momento muito importante que as pesquisas não podem parar. Então, se parar, nós teremos muita dificuldade. Também estamos em interlocução, já conversamos com o governo de Minas, com o vice-governador, que foi conosco, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa garantir esses recursos também. Mas, por enquanto, a gente só tem o apoio dos nossos deputados, das duas deputadas e do deputado mineiros, que para nós é muito importante. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Pode passar a história um pouco da UFMG na busca por essas vacinas. Pode passar, por favor? Só para vocês terem ideia desses dados, eu gosto muito de mostrar, porque as pessoas, quando a gente fala números, a UFMG precisa de 30 milhões para a fase 1 e 2, depois vai precisar de um pouco mais para a fase 3. Então, as pessoas acham que é muito dinheiro. Mas se nós compararmos, se vocês olharem o impacto dos valores, do preço da tecnologia importada, o que nós temos pagado por essa importação das vacinas, que inclusive está escassa, a gente não consegue ter acesso a ela, e o preço da tecnologia nacional é estrondosa a diferença. Se olharem só a vacina pneumocosta, que é a de pneumonia, que nós temos, que tem sido muito importante também, na proteção, uma certa proteção pulmonar da Covid-19, vocês vão ver a diferença. Se nós gastamos 100 dólares por essa importação, nós pagamos 17 pela que é feita aqui no nosso país. Então, essa é uma das grandes importâncias que nós temos ao investir nessa vacina que seja nacional. Além de ser uma questão de soberania nacional, para nós é questão de, de uma certa forma, responder esses desafios que nós temos dessa pandemia. No contexto de escassez de vacinas, e no contexto também que nós já sabemos que nós possivelmente precisaremos vacinar toda a população, todo ano, por causa das variantes que têm aparecido. Então, nós vamos ter que dar uma dose extra, ou então vamos ter que vacinar todos os anos, como é feito com a gripe também. É isso que os cientistas têm dito, e por isso que é tão importante a gente investir nessa produção de uma vacina que seja de 100% de tecnologia brasileira. Quer dizer, ela é desenvolvida aqui, a tecnologia é aqui do Brasil. Pode passar, por favor? Isso é só para mostrar para vocês o que nós temos de experiência na UFMG, para dizer que nós estamos muito bem preparados no cenário nacional, inclusive, para desenvolver essa vacina. Só para vocês terem, senhores e senhoras, terem ideia, há três vacinas que estão em fase adiantada de desenvolvimento no cenário nacional. Uma delas é da USP Ribeirão Preto, devem ter ouvido falar sobre isso. A outra é do Butantan, que também já registrou na Anvisa. E a outra é a da UFMG. Possivelmente há uma da UFRJ também, mas a outra é a da UFMG. Então, quer dizer, a UFMG e Minas Gerais já estão no cenário de protagonismo nacional. A UFMG trabalhou nos testes três de duas vacinas. Isso é muito importante, porque nós já desenvolvemos a técnica para fazer essa fase três, que é a última fase. Testes clínicos em pessoas, nós dividimos em fase um, fase dois e fase três. Fase um e dois são fases menores, mas a fase três é uma fase bem ampla, que tem que ser vacinado o número grande da população para observar justamente a segurança e a eficácia dessa vacina. Nós trabalhamos, nós somos o principal centro de testagem da CoronaVac. Acho que muitas pessoas não sabem disso. Na foto aí, nós temos o professor Mauro Teixeira, foi uma parceria da UFMG com a Prefeitura de Belo Horizonte. Isso foi feito apenas com trabalhadores da saúde, no centro de saúde aqui, Jardim Montanhense, perto aqui da UFMG. E nós fizemos a testagem dessa CoronaVac. E fizemos também, mais recentemente, o teste da fase três da Johnson & Johnson, que está sendo feito pelo professor Jorge Pinto, da Faculdade de Medicina. Então, nós estamos em andamento com isso. Estamos testando também agora alguns medicamentos que estão sendo usados, os anticorpos monoclonais, que é a última geração de medicamentos, estão sendo testados também pelo professor Jorge Pinto, que fez a mesma testagem da Johnson & Johnson. Então, nós temos muita experiência nessa fase, isso ajuda muito nesse desenvolvimento que nós estamos fazendo. Pode passar, por favor? E esse também é uma experiência que vai ter um impacto importantíssimo no desenvolvimento de vacinas, que são os estudos que a UFMG tem feito com relação às detecções das variantes do novo coronavírus. Então, os senhores e senhoras devem ter visto aí nos jornais, nós fizemos um teste, um teste rápido, PCR, que é o padrão ouro da testagem, e que identifica as variantes do coronavírus. Então, Minas também está à frente, saiu também uma notícia em todos os jornais, nós identificamos uma variante que se mostra de preocupação, uma variante aqui em Belo Horizonte, não necessariamente foi originada em Belo Horizonte, mas ela foi detectada em Belo Horizonte. E isso está sendo estudado pelos nossos pesquisadores. Então, como podem ver, essa testagem mostra a P1 e a P2, que são as duas mais prevalentes no solo brasileiro. Então, esse conhecimento sobre as variantes é importante também para o desenvolvimento de novas vacinas, que as novas vacinas terão necessariamente que lidar com essas variantes e terão que bloquear também essas variantes. Pode passar, por favor? Essa é a notícia muito recente da semana passada, que uma nova variante Sars-CoV-2 está circulando em Belo Horizonte. Isso já é confirmado por essa pesquisa da UFMG, juntamente com os laboratórios Pardines e outras universidades. Então, já foi detectado esse novo chamado de P4, mas nós ainda não podemos, ela é muito recente, mas possivelmente será uma P4. E agora, falar um pouquinho na busca, na UFMG, na busca pelas vacinas que nós temos feito. É importante destacar que essa busca pelas vacinas, ela é não apenas uma necessidade epidemiológica e social, mas também econômica. O impacto da vacinação, de outras vacinações, a da gripe, por exemplo, tem um impacto enorme no sentido de evitar que as pessoas adoeçam, procuram centros de saúde ou faltem ao trabalho. Então, é importantíssimo. E nesse momento que nós ainda estamos enfrentando essa escassez de vacina, torna-se mais necessário ainda nós desenvolvermos a própria, a nossa própria vacina. É importante destacar que muita gente pergunta, por que é que os Estados Unidos têm o excesso de vacinas que eles têm hoje? Porque eles, em maio de 2020, eles fizeram uma operação. A operação, não sei se os senhores e senhoras conhecem, chamou-se Operação Warp Speed. Foi uma operação que injetou 18 bilhões de dólares para que os Estados Unidos tivessem toda a cadeia de produção de vacinas no próprio país. Isso é que fez com que os Estados Unidos, claro, além de todo o investimento histórico em ciência, tecnologia e inovação, fez com que os Estados Unidos tivessem toda a cadeia produtiva dentro do país. Quer dizer, eles puderam produzir e hoje em dia eles têm o excesso de vacina, digamos assim, o excedente de vacina que eles estão distribuindo para alguns países, é muito em função dessa produção que foi desenvolvida lá atrás no próprio país. Então, isso é alguma necessidade que nós temos para o nosso país também. A gente tem a capacidade instalada e é importante que nós investamos nessas vacinas. Vocês podem perguntar, Ah, mas então é tarde para o Brasil fazer isso? Não é tarde, não é tarde pelas questões que nós já apontamos. Nós ainda estamos muito dependentes dos insumos, dos IFAs do exterior e das vacinas do exterior também. E nesse cenário esperado, que já é praticamente concreto, que nós vamos ter que vacinar todo ano e dar outras doses àquelas pessoas que já receberam vacinas, nós temos que ter a nossa própria vacina para que nós possamos garantir a vacinação de toda a população. Porque depender desses insumos importados ficará cada vez mais difícil, que é o mundo todo competindo por essas vacinas. Então, pode passar, por favor? Esse aqui é um pequeno histórico do desenvolvimento de vacinas na UFMG. Não é apenas a UFMG. A UFMG tem parceria com várias instituições. Isso é algo também que já está muito forte. Nós temos que fazer uma cooperação em nível nacional, em nível internacional também, para o desenvolvimento da ciência e dessas vacinas. A UFMG desenvolve, então, com diferentes parcerias, sete vacinas, candidatas vacinais. Nós chamamos de candidatas vacinais, que são pesquisas que estão sendo feitas desde março do ano passado. Tão logo começou-se a estudar, a UFMG e seus pesquisadores desenvolveram essas possibilidades. A que está mais adiantada é essa quarta da esquerda para a direita, que se chama quimera proteica, que é um tipo, não é o nome, é o tipo da vacina. Quimera é um termo mitológico, que quer dizer aquela figura mítica, caracterizada por uma aparência híbrida. Então, justamente, ela é quimera porque ela tem vários elementos de proteínas que se combinam para formar essa vacina. Então, a vacina intramuscular é uma alteração genética da bactéria cólica que torna capaz de produzir duas outras proteínas. Por isso que ela é chamada de quimera. Então, espera-se que ela crie anticorpos e também células T de proteção contra a COVID-19. A grande vantagem dela é o baixo custo, que é uma vacina que nós já sabemos produzir, temos experiência em produzir. É o que os nossos pesquisadores gostam de chamar de vacina de raiz. Quer dizer, elas têm essa característica, que é uma vacina tradicional e fácil de ser produzida e de rapidez de produção. Por isso também que ela já está em fase mais adiantada. Aqui diz que nós estamos nos ensaios com camundongos, mas eu tenho uma ótima notícia para dar de ontem, uma notícia de ontem. Ontem nós começamos os ensaios com os primatas. É a única das vacinas que está realizando ensaios com primatas. Nenhuma outra começou a fazer ensaios com primatas. E o resultado é muito bom, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, essa é a vacina que está mais adiantada. Ela já recebeu. Como é que nós chegamos até aqui? Nós só chegamos até aqui por duas razões. Primeiro, que nós temos um centro de tecnologias de vacinas, da UFMG, em parceria com a Fiocruz, que está localizado estrategicamente no Parque Tecnológico de Belo Horizonte. O Parque Tecnológico de Belo Horizonte é uma parceria entre a UFMG, o Governo do Estado de Minas Gerais e também o Município de Belo Horizonte e com a FIENG, SEBRAE e várias outras instituições. É essa parceria que nós chamamos de triple-hélice, que é a parceria da academia com o poder público e as empresas. Então, é muito estratégico a localização do CT Vacinas. É um centro de tecnologia de vacinas que já está em desenvolvimento já há 20 anos. Então, o CT Vacinas é responsável por cinco dessas sete candidatas vacinais. As outras duas são candidatas vacinais desenvolvidas no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Uma outra também, muito potencial, muito bom, é essa segunda aí, da esquerda para a direita, que é uma combinação da vacina da influenza com a COVID-19. Essa seria intranasal, é uma parceria também com a USP, com a Fiocruz. Essa também, possivelmente, vai ser a segunda que vai estar em estágio avançado. Elas têm características muito diferentes e complementares. Isso é muito importante destacar. Uma é nasal e a outra é intramuscular. Mas o que nós estamos trabalhando agora para garantir esse avanço dessa vacina, candidata vacinal, é essa que tem a característica de ser uma quimera proteica. Então, pode passar, por favor? Então, essa é só para falar um pouquinho, esse slide é para falar para vocês um pouquinho desse Centro de Tecnologias em Vacinas da UFMG, que ela é e que ela tem experiência. Quem trabalha na área de produção animal, eu estou vendo aqui que a gente tem pessoas que conhecem, o deputado, o coronel Henrique, formado pela nossa universidade, que deve conhecer muito bem a Leistec, que é a vacina contra a leishmaniose canina visceral, que foi produzido por pesquisador da UFMG, do CT Vacinas da UFMG. Então, é uma vacina que, claro, o que a UFMG faz? A UFMG faz a pesquisa, desenvolve, testa, mas depois a UFMG tem que entregar ou para uma empresa ou para uma pesquisa, uma entidade de pesquisa pública, como é, por exemplo, a FUNED. Então, a UFMG é como aconteceu também com a vacina da Oxford e da AstraZeneca. Por que a Universidade de Oxford? A Universidade de Oxford desenvolveu, criou, patenteou, testou, mas depois entregou para a AstraZeneca para produzir em larga escala. A UFMG não é uma fábrica, não tem esse potencial. Então, a gente tem que fazer essa parceria. No caso da leishmaniose canina, essa parceria foi feita com a Airtap, que é uma empresa mineira, hoje foi até vendida, mas é uma empresa mineira que produziu a Leistec, que é essa vacina mineira produzida na UFMG e que é a única autorizada pelo MAPA, Ministério da Agricultura aqui do Brasil, e que é distribuída para todo o país. Não quer dizer, a gente já tem essa experiência. Vou dar só um exemplo para vocês, já dei esse exemplo nesse plenário, mas eu estava me falando justamente dessa vacina. Ela é campeã em retorno financeiro para a UFMG. A UFMG ganha royalties por ter desenvolvido, por ter patenteado essa vacina. Mas eu digo sempre, se a UFMG, quando a UFMG ganha um real, o Estado de Minas ganha trinta reais. Então, quer dizer, é muito importante para nós essa parceria. E o CT Vacinas também desenvolveu testes, tem feito um trabalho muito importante. Então, só para terminar, que eu escutei aí a sirene, eu vou terminar a minha apresentação com a última slide e fico à disposição dos senhores e das senhoras deputados. Então, essa é a vacina que a gente está, nesse momento, precisando de recursos para desenvolver. Que é uma vacina, como eu disse, é uma vacina de proteína quimera recombinante. O nome dela, possivelmente, vai ser Spintech. Nós ainda não fechamos, mas, possivelmente, nós temos isso. A linha do tempo já está um pouquinho mais adiantada. Eu mencionei, ela tem 100% de eficácia. Isso é impressionante. Esse dado é impressionante. Os testes sem camundongos demonstraram que ela protege 100%. O que isso quer dizer? Não é que protege apenas nos casos graves. Protege 100%. Todos os camundongos que receberam a vacina e foram infectados com o vírus não desenvolveram a doença. Então, isso é um dado extremamente relevante para nós. E agora, com primatas, claro que isso pode não se transpor, mas é a nossa expectativa. Então, essa é a nossa linha do tempo. Os testagens comprimadas estão sendo feitas. Nós estamos produzindo agora um lote piloto que vai testar a segurança e eficácia para a aprovação da Anvisa para que nós possamos ainda este ano, por isso nós precisamos de recursos este ano, para começar a fase 1 e 2, que é a fase de segurança, para que a gente possa, em 2022, já ter essa vacina para produção industrial. Nós já estamos em contato com a FUNED, com o governo de Minas Gerais e com a FUNED, para que a FUNED possa fazer essa produção industrial, já que a FUNED tem a expertise para fazer isso, ela já produz a vacina de meningite e ela poderia fazer. Então, nós já estamos, vamos assinar um acordo de confidencialidade. Então, era isso que eu queria apresentar. Mais uma vez, agradecendo todo o apoio da Assembleia Legislativa. Estou à disposição para responder qualquer dúvida que eu não sou da área, mas eu digo que o reitor tem que saber um pouco de tudo. E eu já aprendi muito com os nossos pesquisadores. Muito obrigado, reitora, Sandra Regina, Goulart Almeida, pela sua importante exposição e por essa grande esperança que a UFMG traz a todos os mineiros com a possibilidade de termos uma tecnologia barata, desenvolvida nacionalmente e que tem uma eficácia até agora impressionante e que nós esperamos que se mantenha também nos primatas, nos seres humanos e aí a gente consiga ter uma vacina 100% mineira e de extrema qualidade. Eu quero lhe informar e após uma reunião com vários parlamentares que a Assembleia de Minas vai também participar desta parceria. Nós já somos parceiros desde o ano passado em importantes iniciativas. Iniciamos no ano passado o apoio à questão do coronavírus juntamente com a UFMG. Vamos também. Nós teremos nos próximos dias a discussão na casa do acordo firmado entre a Vale do Rio Doce e o governo de Minas e nós vamos incluir entre as obrigações que a Vale terá que cumprir o repasse dos valores necessários para o desenvolvimento e a produção desta vacina. Nós que vivemos há um ano e pouco atrás essa tragédia, ou dois anos atrás, essa tragédia da Vale do Rio Doce, nós esperamos que aquelas mortes que aconteceram não sejam em vão e que elas possam agora trazer possibilidades de vida, trazer possibilidades de continuidade de vida para as pessoas, para os mineiros. e por isso eu tenho certeza que muitos dos itens colocados no acordo são muito menos relevantes do que o desenvolvimento de uma vacina em Minas Gerais em um momento tão relevante quanto esse. Então tenha certeza que a UFMG terá ainda este ano os recursos, porque vamos não só incluí-los neste acordo da Vale do Rio Doce. Vamos reduzir ações que nos parecem pouco efetivas, que nos parecem também pouco importantes no momento em que vivemos ou que nos parecem de menor relevância, mas se for necessário, que a UFMG precise, como tem ouvido, os 30 milhões, mas a Assembleia vai colocá-los neste acordo da Vale e exigir que seja feito o repasse ainda este ano para que os estudos permaneçam, não haja nenhuma descontinuidade. Nós sabemos, os deputados federais já sinalizaram nesse sentido, outros parceiros também podem se agregar a esta causa, mas a Assembleia, assim como fez no ano passado, vai também esse ano disponibilizar os recursos para a UFMG e aí vamos, já a partir de amanhã, juntar as nossas equipes técnicas da Assembleia com as equipes técnicas da UFMG para que nós possamos fazer essa emenda ao acordo da Vale, que eu quero pedir que seja assinado pelos 77 deputados desta casa, porque, como temos feito em vários temas, eu tenho certeza que a busca da vacina é um tema que une os 77 deputados da Assembleia, que já uniu no ano passado no acordo que fizemos com a UFMG, já uniu na utilização das emendas parlamentares cerca de 300 milhões de reais que foram destinados ao combate do Covid em Minas Gerais, também na redução das despesas, na devolução de 80 milhões de reais para o governo do Estado, através das economias feitas pelos parlamentares, pelos servidores, que também foram voltados ao combate ao coronavírus, à busca da melhora da infraestrutura, hospitalar, para que a mineira e o mineiro possam ser bem atendidos. E também, na semana passada, os deputados abriram mão da indicação de suas emendas para indicá-las 33 milhões de reais para também o reforço de um momento tão crítico que nós estamos passando com falta de leitos, com falta de UTIs para o atendimento das pessoas. Tenha certeza, reitora, que nós acreditamos na UFMG, acreditamos nos seus pesquisadores, acreditamos na força da inteligência dos mineiros e sabemos a importância da ciência num momento tão relevante como esse. Eu espero que nós possamos, de acordo com o cronograma que a senhora apresentou aqui, em 2022, unidos anunciarmos a vacina mineira para o enfrentamento do coronavírus e, se Deus quiser, com eficácia de 100%, se não de 100%, muito próximo a isso, porque isso vai trazer vida aos mineiros. Então, esse é um compromisso desta casa da alocação dos recursos da Vale do Rio Doce, faremos uma emenda, todos aqueles deputados que conosco quiserem assinar e eu tenho certeza que teremos um grande número deles, porque hoje a busca da vacina é que faz a diminuição do sofrimento, a volta das atividades econômicas, a manutenção do emprego e também a diminuição da fome. Hoje, foi divulgado nos jornais um estudo também muito relevante, quero cumprimentá-la e a sua equipe pelo estudo feito da fome no nosso país, que nos deixa extremamente preocupados. A UFMG mostra que nós temos hoje milhares de pessoas passando fome, não só em Minas Gerais, como em todo o Brasil. E, por isso, a busca por essa vacina é fundamental para que nós possamos renovar as nossas expectativas e levar adiante as nossas vidas. Muito obrigado pela sua exposição, eu quero agora passar a palavra à presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Cerqueira, que terá o prazo de dez minutos para as suas considerações e questionamentos. Bom dia, presidente Agostinho, bom dia aos colegas parlamentares, bom dia à nossa magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, à nossa FMG, professora Sandra Regine. Quero primeiro agradecê-lo, presidente, pela possibilidade de estarmos neste plenário virtual fazendo uma reunião de esperança e quero agradecer à reitora por todo o trabalho que a UFMG tem desenvolvido sem desistir. Nós temos nos encontrado virtualmente em várias atividades e acho que a Assembleia cumpre um papel protagonista no enfrentamento à pandemia no nosso Estado. Um exemplo a ser seguido por muitos. É uma reunião de esperança porque nós temos a notícia de que a morte de pacientes de 20 a 29 anos por Covid cresceu 176%. Nas últimas 24 horas nós tivemos 3.808 novas mortes por Covid-19. Em Minas Gerais 484 mineiros e mineiras perderam a vida. Nós já estamos chegando a quase 30 mil mineiros e mineiras. As pessoas estão morrendo de uma doença que tem vacina. E aí é fundamental que nós possamos focar naquilo que é importante para a vida da população. O debate que a magnífica reitora traz é um debate da vida, é um debate da soberania e de termos uma vacina mineira. E quero colegas parlamentares, reitora, nosso presidente, dizer nesses minutos que tem como a nossa comissão neste último período contribuiu para que Minas Gerais pudesse ter o foco correto no debate em relação à ciência, pesquisa e tecnologia. Em 2019, a magnífica reitora participou do lançamento da Frente em Defesa da Ciência aqui na nossa Assembleia Legislativa. Nós iniciamos um fórum técnico para a construção do plano estadual de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação no Estado de Minas Gerais. Nós estamos na luta em defesa da FAPENIG porque não adianta bater palma para pesquisa se a nossa FAPENIG estivesse sucateada. E nós não temos ainda a execução do orçamento de 1% anual para pesquisa no Estado de Minas Gerais. Em 2020, nós ficamos em cerca de 20%. Mas conseguimos aprovar no orçamento do Estado a autorização para que o governo retire das renúncias de receita que ele pratica o recurso necessário para chegarmos a 1% para o investimento na nossa FAPENIG. Criamos, durante a pandemia, um coletivo do qual nós participamos da coordenação de pesquisadores, lideranças, que é uma inteligência coletiva relacionada à ciência. Fizemos a defesa da Escola de Saúde Pública, da Fundação Ezequiel Dias, e temos aprovado na comissão uma homenagem à nossa UFMG. Esse trabalho que foi desenvolvido no primeiro bienio, eu como presidenta da Comissão de Educação, mas ninguém faz nada sozinho na Assembleia, tivemos o Bertão, professor, vice-presidente da comissão, deputado, professor Clayton, deputado Coronel Sandro e deputado Bartô, essa comissão que fez da ciência, pesquisa e tecnologia uma das suas prioridades no debate da comissão na nossa Assembleia Legislativa. Apresentei recentemente e já encaminhei à nossa reitora um requerimento para que o governador, para que o governo do Estado aporte recursos. Nós estamos fazendo uma discussão da vacina como direito e, portanto, como política pública e, portanto, como fortalecimento do SUS. É impensável transformar esse direito e transformar tudo que nós acumulamos em relação ao sistema único de saúde em mercadoria, de modo que quem tem dinheiro pague a sua vacina em detrimento do conjunto da população. Exatamente por isso, contra a ideia do fura-fila, nós temos uma CPI hoje na Assembleia Legislativa. A vacina é direito, não é mercadoria. E, portanto, é fundamental, é necessário, é dever do governo Romeu Zema fazer investimento na vacina, na vacina mineira, porque nós estamos, repito, tendo quase 500 mortes por dia de uma doença que já é possível, já tem a vacina e já é possível que tenhamos uma vacina mineira. Esse requerimento já foi apresentado à mesa de diretora da Assembleia Legislativa, exatamente para que nós possamos ter a vacina da UFMG como uma política pública. Nosso trabalho parlamentar, estou destinando, Sandra, todo o recurso que posso destinar agora do que nós podemos indicar, então, no meu caso, será um milhão de reais para o investimento na vacina, é uma pequena contribuição, na verdade, é mais um gesto político de dizer aquilo que é prioridade no orçamento. O que nós precisamos, de fato, é esse protagonismo que a Assembleia Legislativa está tendo através do seu presidente de dizer, olha, sem recursos essa vacina não ficará. E, de fato, o governo do Estado precisa se movimentar de modo que nós possamos não só ter ações que sejam sempre reativas, mas que sejam ações que previnam, que se antecipem. E essa vacina, ela é um motivo de grande esperança e de grande orgulho. E eu quero terminar as minhas considerações fazendo exatamente o registro do que que tem amparado a população. Quem tem feito as pesquisas nos dizendo das mutações do vírus? Quem tem atendido a população? Quem tem produzido pesquisa e desenvolvido possibilidades de vacina? No caso da UFMG7, é o serviço público. É o setor público quem tem amparado a população. E é esse setor, é o serviço público que nós, como parlamento, precisamos se proteger. Então, é sem PEC 32 que está no Congresso, é sem reforma administrativa, é sem depreciar o servidor público, é sem jogar nas costas do servidor público uma conta relacionada à gestão do Estado que não é de responsabilidade dele. Nós precisamos tirar lições dessa pandemia. Quais são as lições que já estão aí estampadas? É a universidade quem está nos trazendo respostas, é a nossa UFMG. Então, as instituições públicas de pesquisa que estão nos ajudando e estão nos amparando. Por isso, precisamos do fortalecimento da FUNED e não a sua modificação. Por isso, a importância da Fiocruz no nosso país. É o serviço público na unidade básica de saúde ao hospital que tem feito atendimento à população e permita um parêntese com o esgotamento dos trabalhadores da saúde que estão adoecidos, que estão exaustos pelo trabalho que estão desenvolvendo sem valorização pelo poder público. Então, eu quero nesse momento que é uma é uma das poucos poucos momentos de esperança a alegria de estar nesse plenário virtual de ouvir a professora Sandra e de ver a atuação da Assembleia protagonizada pelo nosso presidente porque é isso, né? Momentos de crise nós precisamos de lideranças nós não precisamos de quem diga faça a sua parte como eu vi no material do governo Zema o governo tem que fazer a parte dele porque nós estamos fazendo a nossa o povo já está há mais de um ano no enfrentamento a essa pandemia então essa live que é de esperança presidente eu na verdade não tenho nenhuma pergunta eu queria era registrar a satisfação o orgulho de ter a UFMG nas nossas vidas e no nosso estado e de como presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia junto com os meus colegas porque ninguém faz nada sozinho no parlamento os meus colegas na mesma comissão termos focado na ciência na pesquisa durante os nossos dois primeiros anos mostrou que nós estávamos certos mostrou que a tática era correta de entender que a ciência a ciência é quem vai nos dar a resposta a essa pandemia então nós apostamos na ciência nós acreditamos na ciência nós acreditamos na UFMG e acho que esse é um caminho fundamental de defesa do serviço público quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a professora a pesquisadora Sandra Ana Paula que é professora de faculdade da farmácia que ganhou o prêmio mulheres brasileiras que fazem a diferença exatamente pelo seu trabalho no diagnóstico da covid-19 me permita uma última consideração a importância das mulheres na ciência a importância de termos mulheres dirigindo a universidade a importância das mulheres na pesquisa a importância das mulheres na ciência então parabéns a nossa UFMG contem com o nosso trabalho contem com a comissão de educação ciência e tecnologia para continuar fortalecendo a ciência lutando pela FAPEMIG para que o SUS permaneça sendo o SUS a vacina permaneça sendo um direito e não uma mercadoria e o fortalecimento da nossa ciência no estado parabéns Sandra obrigada presidente Agostinho Capuz muito obrigado deputada Beatriz Serqueira quando vossa excelência se refere aos recursos estaduais eu quero dizer que no final do ano faremos a discussão e a votação da lei orçamentária do orçamento para 2022 e com certeza os recursos para a continuidade do desenvolvimento desta vacina estarão lá alocados no orçamento estadual para o próximo ano porque esta é uma prioridade para Minas Gerais essa é uma prioridade para qualquer um que esteja à frente de um determinado cargo ou à frente de gerir um determinado estado ou um município ou mesmo um país salvar as vidas levar esperança às pessoas dar oportunidade para que os filhos os netos os amigos possam novamente se reencontrar que as atividades possam voltar que os empregos sejam retomados que os mineiros não tenham que enfrentar a fome como estão enfrentando não tenham que enfrentar a falta de leitos como estão enfrentando nesse momento quero passar a palavra agora a nossa reitora Sandra Regina para suas considerações pelo prazo de cinco minutos muito obrigada presidente agostinho por essa excelente notícia obrigada deputada Beatriz Serqueira também por todo o apoio é imprescindível esse apoio que nós estamos recebendo qual que eu tenho dito as pessoas me perguntam quanto é que você precisa este ano eu preciso de 30 milhões para a fase 1 e 2 mas logo no início de 2022 nós vamos precisar de mais recursos para a fase 3 então essas emendas que a deputada Laura Serrano a deputada Beatriz Serqueira o deputado também Bartô estão designando e que a Assembleia está designando vai ser essencial quer dizer nós chegamos no ponto que nós não podemos parar a gente está levando a pesquisa com alguns recursos do MCTI com alguns recursos do CNPq e também da FAPMIG não está escrito lá FAPMIG mas a FAPMIG teve participação em todas essas pesquisas eu sou do Conselho Curador da FAPMIG e reitero a importância de termos uma fundação de apoio sólida e que receba recursos porque é a base da pesquisa em Minas Gerais Minas é o estado da confederação que mais tem universidades públicas e institutos de pesquisa quer dizer isso é um patrimônio para Minas Minas já sairia à frente por ter por receber esses aportes para a pesquisa que recebe do governo federal então isso para nós é muito importante então todo apoio será imprescindível no desenvolvimento dessa vacina então nós estamos trabalhando com este ano com a fase 1 e 2 este ano nós precisamos porque claro nós fomos com o vice-governador no MCTI mas o MCTI também está dependendo da liberação de recursos do governo federal então é importante o nosso grande medo é ter que parar essa pesquisa no meio do caminho e logo no início de 2022 nós vamos iniciar a fase 3 nós ainda não sabemos qual seria o custo específico nós achamos fazendo aqui em Minas com a expertise que nós temos possivelmente o orçamento será um pouco menor do que está sendo estimado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia mas nós vamos precisar eu gostaria de trazer para os senhores também um outro projeto que é um projeto da UFMG mas que é um projeto nacional saiu ontem às 16h30 a Academia Brasileira de Ciências lançou um documento que se me permite presidente eu vou repassar para o senhor para que seja repassado para todos os deputados um documento imprescindível sobre o desenvolvimento de vacinas no Brasil e esse documento fala algo que eu já tinha dito comentei inclusive com a deputada Laura Serrano que esse é o nosso projeto já era o nosso projeto nós temos um projeto de tornar o CT Vacinas que é da UFMG mas que tem parceria com a Fiocruz que tem parceria com outros que está localizado o Megatec como Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas esse já era o nosso desejo a gente já pensava nisso porque hoje o CT Vacinas funciona era uma sala salinha pequena no Megatec eu estou alugando mais duas salinhas mas nós precisamos fazer uma estrutura de um centro para Minas ter esse papel protagonista e a ABC fala isso na importância de termos centros nacionais de tecnologia de vacina exatamente nos moldes que nós estamos planejando a sensação que eu tive foi que eles pegaram a proposta da UFMG e colocaram para o Brasil inteiro mas nós temos que trazer isso para Minas Gerais nós precisamos trazer isso para Minas Gerais e isso foi algo que nós conversamos também com o vice-governador e eu apresentei para a bancada mineira os mineiros tem que garantir que esse centro nacional de vacinas pode ser que tenha outros centros mas que um deles seja aqui em Minas Gerais porque nós temos a capacidade instalada de pesquisa na UFMG temos a Funed que pode escalonar e produzir essa vacina e outras possibilidades também e nós temos todo o potencial aqui em Minas para desenvolver a questão das vacinas para humanos ela ficou nos últimos anos centralizada entre Fiocruz principalmente na fábrica de Biomanguinhos no Rio de Janeiro ou no Butantã em São Paulo Minas pode sair à frente a UFMG pode contribuir mas nós precisamos não apenas desse apoio pensar no futuro o problema agora é a vacina mas nós temos um problema também que nós temos que pensar a longo prazo que nós vamos precisar de vacinas para outras enfermidades que surgirão possivelmente no futuro e Minas tem um papel importantíssimo que a UFMG pode ajudar a construir esse centro para Minas Gerais a UFMG contribui mas é um centro para Minas Gerais centro nacional de tecnologia de vacinas Ok, muito obrigado vamos passar agora a palavra aos parlamentares inscritos para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos passaremos a palavra agora a deputada Laura Serrano que terá o prazo de cinco minutos para suas considerações e questionamentos por favor deputada Laura Serrano Bom dia presidente bom dia reitora Sandra bom dia a todos os colegas parlamentares primeiro dizer que é uma grande alegria uma grande satisfação a gente ter essa reunião aqui hoje para poder trazer mais informações para todos os parlamentares sobre essa que é a nossa promissora vacina mineira com muita satisfação inclusive que eu tenho acompanhado toda essa discussão e as informações já algumas semanas tenho estado em contato com a reitora com os pesquisadores parabenizo imensamente a equipe de pesquisadores da UFMG não só do tipo quimera proteica que é a que a gente tem hoje em estágio mais avançado mas das sete vacinas que estão sendo as sete plataformas propostas pela nossa universidade de fato é um trabalho a gente sabe hercúleo minucioso e cujo objetivo é gerar resultado para a população eu acho que isso é o que transcende para além de qualquer questão de protagonismo político é a necessidade de gerar resultado para a população eu acho que isso é super importante é o que me move é o que me fez procurar alternativas nesse momento de solução a gente passa pelo período mais crítico da pandemia hoje aqui no estado estamos atravessando a onda roxa e é importante que a gente amplie os horizontes além de atuar claro nas ações emergenciais que são fundamentais de atendimento aos pacientes atualmente é preciso que a gente tenha foco também na causa e propor soluções e trabalhar para soluções então é com muita alegria e muita satisfação que eu vejo esse movimento da Assembleia de Minas de apoio à pesquisa da UFMG da nossa vacina mineira que está com o nome em desenvolvimento reitora vi que já tem algumas ideias provavelmente vai ser a Spintech independente do nome o importante é a promissão a promessa que a gente tem de resultados e com expectativas muito otimistas hoje os testes mostram em Tamundongos que a gente tem 100% de eficácia já caminhando com os testes nos primatas que inclusive é uma exigência da Anvisa então fico muito satisfeita realmente de poder estar participando de todo esse processo de poder estar buscando solução e de em conjunto de forma unida que a gente tem aqui buscado também essa parte importante que é a parte de financiamento de recursos para permitir que a pesquisa continue que a gente de fato gere os resultados que a nossa população mineira merece eu fiz a destinação de emenda parlamentar individual de 2 milhões de reais sei que esse recurso apesar de significativo é pequeno perto da necessidade que a gente tem hoje a previsão são 30 milhões para as fases 1 e 2 a gente ainda precisa da fase de testes clínicos a fase 3 que também é extremamente importante prevista aí para o próximo ano então todos os esforços nesse sentido de financiamento da vacina mineira de apoio são fundamentais agradeço ao presidente da casa assembleia por toda essa movimentação e esse apoio proativo para que a gente gere resultados aí para a nossa vacina mineira acho que isso é fundamental e a divulgação mostrar acho que até poucas semanas atrás a gente não tinha talvez tanta movimentação acerca da nossa vacina mineira apesar de que ela já vem sendo desenvolvida aí há vários meses então poder participar também desse processo de divulgar as iniciativas da pesquisa da ciência trazer mais pessoas para junto desse projeto que é tão importante e aí eu agradeço aqui a todos os parlamentares que tem se mostrado muito sensíveis aos parlamentares da assembleia aos nossos parlamentares na bancada mineira no congresso com a responsabilidade que a gente tem de de fato focar no resultado entregar resultados à população e para finalizar só queria dizer que eu sou uma apaixonada pela educação pela ciência fui pesquisadora não sei se a gente pode dizer que foi porque acho que isso fica conosco a vida inteira né então fiz como parte da minha vida justamente atuar na ciência atuar na pesquisa buscar esses resultados através da ciência para a população então sou uma entusiasta de que a gente precisa de fato cada vez mais apoiar estimular e dar condições para que as nossas universidades façam essa ponte tão importante entre a ciência a pesquisa e o desenvolvimento e a aplicação para gerar resultado para a população parabéns mais uma vez professora Sandra parabéns a todos os pesquisadores a professora Ana Paula que vem conduzindo aí também e a todos os pesquisadores envolvidos e muito obrigada pelo trabalho que vocês vêm fazendo Obrigado deputado Laura Serrano parabenizando a vossa excelência também pelo brilhante trabalho como parlamentar nesta casa vamos passar agora a palavra ao deputado André Quintão deputado André Quintão terá o prazo de cinco minutos para os seus questionamentos Bom dia presidente Agostinho Patrus Bom dia deputados Bom dia deputadas cumprimentar professora Sandra reitora da UFMG universidade que eu tive a grata satisfação de passar bons anos da minha vida lá como estudante e cumprimentar a nossa presidenta da comissão de educação Beatriz parabenizá-la viu Beatriz pelo trabalho estendendo aí aos membros os integrantes da educação da comissão primeiro eu queria presidente registrar assim a consternação a imensa tristeza pelo falecimento do Diogo consultor legislativo 39 anos uma pessoa muito próxima muito competente marido da Marcela Marinho uma pessoa muito querida também professora da mesa da assembleia então assim hoje de fato um dia assim a gente fica muito abalado porque quando a gente trata das mortes né 350 mil mortes 28 mil mortes em Minas e elas estão muito próximas né são familiares pessoas amigas do nosso convívio aí da própria assembleia então queria deixar aqui o meu abraço para para Marcelo e toda a família e iniciar dizendo que a UFMG é um patrimônio do Brasil e de Minas né é uma universidade exemplo por isso as suas iniciativas podem e devem ser fortalecidas e nesse caso nós estamos falando da pandemia nós sabemos que a vacina é o caminho prioritário para enfrentá-la né é evidente que agora com esse ritmo lento face à irresponsabilidade dos nossos governos principalmente federal isso faz com que haja um colapso uma sobrecarga no atendimento então é fundamental o atendimento os hospitais os leis de UTI as enfermarias o trabalho também de testagem da proteção básica mas o caminho é a vacina e óbvio um processo de recuperação econômica e recuperação social porque na pandemia e no pós-pandemia os efeitos vão perdurar então é vacina é rede de proteção social então eu queria ser muito objetivo aqui nós temos que priorizar nas políticas públicas a parceria com a UFMG e aqui está muito claro a exposição da professora Sandra foi muito muito objetiva nós temos um processo de financiamento da pesquisa da UFMG nós temos que enfrentar isso nós temos o curto prazo que agora esse ano fase 1 e 2 e temos o prosseguimento da fase 3 ano que vem sem prejuízo das louváveis contribuições já realizadas por parlamentares estaduais federais das futuras indicações que nós podemos fazer também no próximo período de indicação acho que isso também é importante mas nós temos que tratar isso como política pública então nós temos um caminho de curto prazo e o presidente Agostinho Patruz eu queria reforçar a sua intervenção presidente existe nesse acordo uma intenção do governo de fazer um estudo uma pesquisa para criar o centro mineiro de controle de doença de fundir o hospital Eduardo de Menezes escola de saúde eu acho que agora o momento é de fortalecer vacina no curto prazo então acho que no projeto do acordo da Vale nós podemos no curto prazo buscar equacionar essa necessidade que a reitora também colocou então queria fortalecer aí como líder também do bloco democracia e luta conversar com os deputados e deputadas na linha do que o presidente da assembleia está propondo e na discussão do orçamento nós vamos ter LDO vamos ter revisão do plano plurianual e vamos ter a lei orçamentária para 2022 a gente incluir isso como política pública sem prejuízo das nossas colaborações individuais e a segunda e última coisa presidente a reitora diz que nós temos condição nessa parceria de criar condições da produção na FUNED então nosso outro foco vai ser a FUNED a planta industrial da FUNED hoje está preparada para a produção dessa vacina porque a FUNED é superavitária só que o recurso vai para o caixa único então nós vamos ter que colocar uma lupa na FUNED estudar lá na FUNED agora então ver as condições de produção para que nas leis orçamentárias a gente dê condições e até nessa discussão do acordo para a FUNED poder fazer essa produção reitora e a assinatura aí da confidencialidade do acordo de confidencialidade só pede o pessoal lá do governo para não marcar a reunião de madrugada igual eles fizeram com a Sinovac lá da China que eles assinaram o acordo marcaram a reunião de madrugada não foi para frente mas nós vamos ficar aqui vigilantes para que a FUNED tenha essa condição e que a UFMG tenha os recursos no mais reitor parabéns e o transmita nosso abraço e nosso compromisso a todos os integrantes da UFMG um grande abraço presidente conte conosco aí acho que o momento é agora Obrigado deputado André Quintão pelas suas colocações eu quero pedir desculpa eu não passei a palavra a reitora Sandra para as considerações da deputada Laura Serrano mas pedir a ela que tenha palavra se quiser fazer algumas considerações sobre o que falou a deputada Laura e também o deputado André Quintão a senhora tem a palavra à disposição reitora Sandra Obrigada presidente com relação ao que disse a deputada Laura Serrano eu só tenho que agradecer esse apoio que veio num momento imprescindível quando a gente já estava muito desesperado sem saber onde conseguir essa verba que o MCTI não tinha dado o retorno para nós ainda então como eu disse só reiterar que todos esses recursos são imprescindíveis para a gente continuar com tranquilidade esse trabalho então agradeço as palavras da deputada que como ela mesmo diz é ex-aluna da UFMG bem como o deputado André Quintão eu queria só comentar a questão da FUNED nós já estamos já conversando há algum tempo com a FUNED eu mesmo já fiz uma reunião com o presidente da FUNED nós já conversamos com a equipe as equipes estão em contato para que a FUNED possa quando chegar o momento de produção que vai ser em 2022 fazer realizar essa produção industrial a FUNED tem a capacidade como eu disse ela tem a planta então é só a questão de ajustar a planta para essa produção então nós estamos conversando com eles e esperamos que possa de fato cumprir eu acho que vai ser algo muito importante para Minas Gerais se nós conseguirmos desenvolver isso a parceria da UFMG com a FUNED mas nós já estamos conversando e a nossa expectativa é que eles possam assumir essa produção que seria tão importante para o estado de Minas Gerais acho que era isso deputado muito obrigado vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire em seguida ao deputado Carlos Pimenta com a palavra para suas considerações e questionamentos pelo prazo de 5 minutos deputado doutor Jean Freire senhor presidente muito bom dia bom dia reitora Sandra aos colegas deputados deputadas ao todo povo mineiro que nos assiste agora senhor presidente é com grande tristeza que a gente recebe aí a notícia do falecimento do companheiro Diogo servidor dessa casa quero deixar aqui o meu abraço a Marcela também servidora a todos os familiares parece que ele tem uma filha pequena ainda a todos os familiares é um momento difícil que todo o país toda Minas Gerais passa quando começa a se aproximar mais de servidores que nós conhecemos de pessoas próximas na verdade dá mais um medo e o medo eu acho que é importante o medo é importante todos terem o medo não ir para o desespero mas para ter medo é importante eu colega Sandra nós estamos agora eu atuo na linha de frente aqui no Vale de Antionha e eu vejo essa reunião agora como disse a colega Beatriz como uma grande esperança que Minas Gerais é cumprindo o seu papel nós temos aí a FUNED que tem capacidade que é pioneira também em várias situações na questão de saúde produção de medicamentos no Brasil e a UFMG que vem fazendo um trabalho belíssimo ao longo da história em Minas Gerais não está fácil não é fácil ver pessoas morrerem a cada dia quando eu vejo os negacionistas falarem eu fico pensando se eles já viram uma pessoa agonizar uma pessoa ficar sem sem oxigênio eu tenho relatos no meu celular que eu recebo a cada dia de filhos de pais de mães de parentes das pessoas que me mandam que fazem chamada de vídeo para com os nossos pacientes e cada relato que a gente tem cada pessoa não é simplesmente um número tem história e tudo isso mexe com a gente porque nós somos humanos tudo isso abala e não está sendo fácil a cada dia se torna mais difícil ver pessoas novas ver pais perdendo os filhos esposos esposas perdendo a sua pessoa amada a cada dia que eu entro naquele CTI e morre um é como se fosse um pedaço da gente por isso eu fico feliz com essa reunião e feliz seu presidente quando ainda o ano passado nós tivemos reunião com a universidade federal de Minas Gerais quando a reitora esteve presente eu disse e repito é sempre bom ver representantes do saber da ciência das universidades e universidades sobretudo universidade pública aí nessa casa eu quero parabenizar seu presidente Agostinho Patruz quero parabenizar e dizer mais uma vez a satisfação de ser parlamentar nessa casa de estar a mesa ao lado de vossa excelência sei que muitos falam isso mas assim é muito interessante ver essa casa no momento de negacionismo abrir as portas para o saber o saber é muito importante ouvir a ciência ouvir a educação ouvir os servidores públicos é muito importante por isso fico feliz disse isso algumas vezes com a reitora em muitos momentos que eu a vejo presente aí na casa do povo mineiro na Assembleia Legislativa então quero parabenizar seu presidente sua mãe também que era muito próxima ao saber também veio da universidade então talvez o senhor saiba a importância disso tem a esposa que é profissional de saúde então talvez saiba a importância disso tudo então a minha fala era para dizer reitora conte conosco e parabéns pelo trabalho belíssimo parabéns à Assembleia Legislativa num momento tão fundamental que a gente vê a cada dia colegas negacionistas né políticos negacionistas se afastarem se afastarem da ciência dói em nós a gente vê até nesse momento usarem de fake news a cada dia querendo dizer que não está acontecendo morte olha eu estou dentro de um CTI eu estou vendo as pessoas morrerem eu estou vendo as pessoas agonizarem é muito triste por mais que eu trabalho na área de saúde desde os 14 anos de idade eu costumo dizer reitora que eu ainda me acostumei com a morte e pessoas crianças veio ao mundo para virar adolescentes que vieram ao mundo para virar jovens que vieram ao mundo para virar adultos que vieram ao mundo para virar idosos que está na terceira idade então a cada dia fica difícil mais acostumar com essa situação morrendo mais gente batendo tristes recordes por isso a minha fala era para dizer parabéns à universidade parabéns aos amantes do saber e parabéns ao senhor presidente Agostinho Patrúcio de estar cada dia mais avançando essa casa e aliando a quem realmente pode ajudar a combater esta triste realidade um grande abraço a todos e todas obrigado deputado doutor Jean Freire agradecendo também a vossa excelência pelo importante trabalho que faz conosco na mesa diretora desta casa passo a palavra a reitora Sandra para suas considerações muito obrigada deputado Jean Freire que tem um papel muito importante no espaço também que nós temos a nossa UFMG nós temos um campus em Montes Claros que teve um papel também muito importante no enfrentamento da pandemia nós estamos sempre eu digo que essa é a nossa missão atender a sociedade junto com o povo mineiro só uma lembrança aqui muito importante que o senhor fez que foi a mãe do nosso presidente professora Orcanda Patrus que foi professora da nossa faculdade de medicina primeira mulher a receber o título de professora titular então para nós é um grande orgulho eu tenho certeza que ela se orgulha muito do trabalho do presidente Agostinho Patrus aqui em parceria com a nossa universidade como eu disse na história da UFMG a UFMG nunca esteve tão próxima do nosso parlamento isso para nós da nossa assembleia isso para nós é muito importante então nossos agradecimentos aqui ao deputado ao presidente Agostinho Patrus que é nós o consideramos como sendo filho dessa casa também da UFMG pela herança que traz da sua saudosa mãe muito obrigada muito obrigada muito obrigada reitora pela lembrança aí da minha mãe que tinha muito orgulho muita honra de participar dos quadros da UFMG como professora e deu também uma contribuição dentro das suas possibilidades importantes para a saúde em Minas Gerais vamos passar agora a palavra ao deputado Carlos Pimento que terá o prazo de cinco minutos para seus questionamentos e considerações com a palavra também médico deputado Carlos Pimento obrigado presidente Agostinho quero cumprimentá-lo cumprimentar a senhora Sandra Regina que é a nossa reitora da Universidade Federal de Minas Gerais pela exibição do trabalho por esse conhecimento que a gente hoje nos dá a respeito da participação da UFMG nesse processo eu fiquei muito mas muito feliz muito entusiasmado com o anúncio de que a nossa Universidade Federal deixou de ser uma simples participante para poder ser uma protagonista desse momento tão importante para nós eu sei que o UFMG participou das etapas dos testes de outras vacinas de outros países que estão sendo aplicadas mas a UFMG ela nos apresenta hoje uma possibilidade eu eu entendo que a a concepção de uma vacina dessa é algo de muito complexo mas eu entendo que a UFMG tem o know-how com seus cientistas com seus pesquisadores de poder propor de poder ousar a UFMG está ousando e propor uma vacina realmente aqui sim 100% brasileira com toda a tecnologia e mostrando resultados excepcionais até então eu fico muito feliz com isso e fico também muito feliz presidente Agostinho com a sua proposta olha bem nós estamos participando da história a Assembleia de Minas ela não está simplesmente repassando recursos para como foi feito até então a Assembleia participou só na sua gestão com quase 200 milhões de sobras da Assembleia e com quase muito mais do que isso de recursos de emendas para combate à Covid o senhor está participando da história nesse trabalho que nós vamos fazer discutir os recursos da Vale em poder trazer a Minas Gerais uma contribuição importante e retirar um pequenininho uma pequena parte dos recursos do montante dos recursos dos recursos dá menos de dá menos de 1% dos recursos da Vale em poder repassar isso para a nossa universidade para que a gente tenha uma vacina as pessoas tem que imaginar a grandiosidade de tudo isso a participação da comissão de educação ciência e tecnologia através da Beatriz Serteira nossa presidente a participação dessa parlamentar que está nos surpreendendo pelo menos a mim está surpreendendo muito da Laura Serrano em que ela designou de imediato 2 milhões salvo engano das suas emendas pessoais para o UFMG e agora a Assembleia ela concretiza ela faz com que a fase 1 e 2 possa se tornar uma realidade o deputado André Quintão ele chamou atenção também presidente para uma outra segunda etapa que não adianta nada a UFMG trabalhar tudo isso e depois nós pegarmos todo esse acervo tecnológico de envolvimento científico e depois nós levarmos isso lá para Biomanguinhos levarmos isso lá para o Butantan para poder desenvolver uma vacina então se nós tivermos a capacidade de conceber uma vacina se a UFMG vai avançar na fase 1 e 2 com os recursos a bancada federal está trabalhando muito nisso através de um contato que eu vi eu assisti do Diego Andrade o governo do estado tem que estender o tapete vermelho para o UFMG seja através da FAPMIG seja através de uma destinação de recursos próprios mas nós temos que avançar nenhum país do mundo nenhum povo do mundo consegue alcançar o clímax se nós investimos na ciência e tecnologia e nós temos a tecnologia para isso o know-how está em nossas mãos o senhor não está desperdiçando esse momento o senhor está fazendo desse time de momento desse tempo que nós estamos vivendo uma possibilidade isso é muito importante para nós então olha parabéns a Assembleia de Minas parabéns o senhor pela sensibilidade parabéns aos deputados que estão acreditando nisso parabéns a Sandra Regina por nos proporcionar isso mas tudo isso só vai ter razão de ser se a nossa FUNED tiver condições para poder viabilizar a vacina não é só proteger o povo brasileiro não porque presta bem presta bem atenção a experiência que nós tivemos com H1M1 mostrando que depois de 10 anos é importante que todos os anos a gente produza uma vacina nova uma vacina crescida uma vacina diferente isso vai acontecer certamente com a COVID com o coronavírus e essa parceria entre o governo do estado através da FUNED Assembleia de Minas através das possibilidades e a UFMG através da tecnologia nós podemos trazer divisas incalculáveis para Minas Gerais para a própria FUNED é um salto de qualidade que a FUNED pode dar nas suas mãos é estar recebendo Agostinho de bandeja olha aqui está aqui FUNED uma vacina viável e através da Assembleia nós vamos nos esforçar muito para isso eu tenho certeza disso e a FUNED tem agora a obrigação de se preparar uma 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 empresa como a FUNED ela não pode se preparar do dia para o noite veja o que aconteceu lá em Biomanguinhos uma empresa centenária que foi criada na época de Oswaldo Cruz na pandemia que aconteceu naquele momento hoje ela é uma empresa que com todo o know-how toda a tecnologia ela perdeu quase 40 dias na produção da vacina da Covid porque uma máquina quebrou porque por falta do insumo farmacêutico e ela tem condições de produzir esse insumo farmacêutico eu não quero Agostinho termino que todo esse esforço que está sendo feito todo envolvimento que está sendo feito nós possamos depois entregar isso a fundação Oswaldo Cruz ao Butantan não porque eles não merecem mas é porque nós temos competência para isso então esse hoje hoje é o dia de é o marco zero da vacina de da Covid que vai e nós vamos precisar dela durante anos talvez durante décadas se isso se não surgir outro vírus aí de qualquer parte do mundo temos que estar preparado para isso a UFMG está mostrando que tem preparado a Assembleia está mostrando que tem a sensibilidade e é importante que a Funed também se prepare para esse novo tempo que deve começar a partir de 2022 obrigado e parabéns a todos os atores desse processo obrigado deputado Carlos Pimenta as palavras de vossa excelência assim como do deputado André Quintão tem realmente uma importância muito grande no sentido no sentido de que nós temos que preparar toda essa cadeia produtiva apoiar a Funed fazer os investimentos necessários a reitora colocou muito bem aqui que os americanos investiram 18 bilhões de dólares ou seja próximo de 100 bilhões de reais se nós não tivermos condição aqui de fazer esses investimentos dos 30 milhões de fazer os investimentos necessários para que a Funed possa desenvolver com qualidade esta produção o que estaremos fazendo no estado se não isso que é o mais importante nesse momento que é a vacina tudo o restante é secundário nesse momento pois não deputado Carlos Pimenta o microfone de vossa excelência está fechando isso que o senhor falou é muito importante porque se a Funed não tiver capacidade técnica para acompanhar o momento pode ter certeza de que duas três ou mais multinacionais estarão se oferecendo para poder viabilizar a vacina mineira que ela eu acredito nela ela vai dar certo ela vai ter tecnologia para isso aí vem uma Pfizer da vida vem uma AstraZeneca da vida vem uma Johnson e Johnson da vida e vai poder colher os louros do esforço do da nossa Universidade Federal de Minas Gerais sim exatamente deputado é essa a nossa missão reforçar as organizações públicas como a Funed como o nosso SUS que hoje é fundamental no combate a esta pandemia fundamental nesse enfrentamento e vossa excelência citou na reunião anterior que participamos o nosso querido ex-colega nesta casa Carlos Mosconi que foi na Câmara Federal relator do projeto de lei que deu origem ao SUS então o que demonstra que essas ações assertivas tem resultados no futuro e eu tenho certeza que essa ação de hoje terá resultados importantes para os mineiros e para os brasileiros no futuro mas vamos retornar a palavra a reitora Sandra para também as suas considerações Muito obrigada deputado Carlos Pimenta pelas palavras o que o senhor mencionou é fato quando nós terminarmos o trabalho que é o da UFMG e essa vacina estiver pronta para ser escalonada para produção industrial nós vamos claro procurar essa nossa parceria nós estamos construindo para que seja funético e nós achamos que o estado de Minas Gerais tem que ser protagonista agora de não há dúvida de que é Biomanguinhos de que é Butantan estão olhando também com muita atenção tudo que está sendo feito aqui e as empresas privadas também quer dizer no final nós precisaremos passar essa tecnologia desenvolvida para que ela possa ser produzida e para que ela possa ser distribuída não apenas a nossa ideia que não apenas para Minas mas para o Brasil e para o Brasil inteiro e quiçá também para exportação que a América Latina não há nenhum movimento na América Latina com exceção do México México é o único país que está desenvolvendo também sua própria vacina o resto da América Latina não está desenvolvendo então isso isso vai ser muito importante para a economia do próprio estado gostaria de reiterar a fala do deputado Carlos Pimenta por isso que é importante também nós pensarmos a longo prazo essa parceria da UFMG esse Centro Nacional de Tecnologias de Vacina nós estamos pensando para o futuro é a UFMG fazendo produzindo a tecnologia para depois apresentar isso para a Funed ou alguma outra empresa que queira desenvolver desenvolver mas isso também a longo prazo é um avanço é uma injeção digamos assim na produção na economia de Minas Gerais isso nós não podemos esquecer que tem esse papel também o primeiro é claro é social e sanitário nesse momento tão importante mas isso vai ser muito importante para a soberania não só do país mas do estado de Minas Gerais isso é muito importante muito obrigada pelas palavras muito obrigado reitora Sandra concluímos então todos os que solicitaram participar do debate questiono a presidenta Beatriz Serqueira se ela quer fazer o uso da palavra para as suas considerações finais em seguida passaremos também a reitora para as considerações finais desta reunião bem presidente é mais de uma vez agradecer a possibilidade dessa reunião especial ao apresentar o requerimento que foi não só acolhido por vossa excelência mas desde o início da pandemia a Assembleia tem uma parceria estratégica com a nossa UFMG eu quero agradecê-lo quero reiterar a necessidade de termos uma política pública de investimento para a produção de vacina a minha a minha ação individual ao destinar tudo que eu posso destinar para a UFMG é um ato político de dizer aquilo que é importante e com esse ato político chamar a atenção de que a produção de vacinas não pode ser responsabilidade de indicações individuais de emendas parlamentares precisa ser uma política pública por isso quando o presidente da casa da Assembleia Legislativa do Poder Legislativo assume como poder legislativo essa responsabilidade é uma ação institucional de modo que a Assembleia como poder vai contribuir nesta política pública eu aguardo atenta e esperançosa de que o governador Romeu Zema faça algo parecido ou seja quase 30 mil mineiros e mineiras morreram precisamos proteger o nosso povo e precisamos contribuir para que o Brasil saia dessa pandemia sem controle a única resposta para isso é a vacina então eu imaginava que com quase 30 mil pessoas que morreram e com a possibilidade de uma vacina produzida em solo mineiro que os 30 milhões já estivessem 30 milhões ou o que for necessário 30 milhões é para esta fase já estivessem pactuados com o governo do estado inclusive citei uma emenda autorizativa para investimento na própria FAPEMIG para se chegar a 1% também reforço presidente não é possível bater palmas para a pesquisa e não sucatear a FAPEMIG e desmontar a FUNED então acho que esse debate ele foi um debate estratégico aqui no parlamento dizendo exatamente isso a necessidade de fortalecimento da nossa FUNED e não desmontá-la para criar outra coisa nós precisamos de respostas imediatas e a necessidade de nós entendermos que a saída é pela ciência e por isso a FAPEMIG precisa do seu investimento do mínimo constitucional por fim quero me solidarizar com a família do Diogo Neiva com a sua companheira Marcela convivo muito com os servidores da Assembleia era uma convivência diária até esse momento de pandemia em que nós estamos remotamente e é um luto é um luto permanente é muito difícil a gente ver pessoas morrendo como nós estamos vendo e me sentia muito impotente até que nós tivemos essa luz de esperança e por isso falei tanto de esperança Sandra porque o que faz sentido a política é quando a gente a coloca a serviço da vida então o nosso mandato está a serviço da vida e portanto em parceria com a UFMG parabenizar agradecer toda essa possibilidade de debate cumprimentar todos os colegas parlamentares e de fato reafirmar presidente o quanto a nossa comissão de educação ciência e tecnologia acertou quando focou na ciência quando focou na pesquisa e no fortalecimento das nossas instituições estaduais e a nossa UFMG que nós possamos ter cada vez mais notícias de esperança e que nós possamos superar esse luto que é um luto geracional é um luto das nossas gerações diante dessa pandemia e a gente vai superar o luto quando der sentido ao que a gente faz a gente deve isso àqueles que perderam a vida para a Covid-19 fazer melhor então muito obrigada então essas as minhas considerações presidente a nossa magnífica reitora e a todos os colegas parlamentares presentes nessa reunião especial que foi uma luz de esperança desculpa repetir mas diante de tanto luto é uma luz de esperança cada pessoa que morre é uma dor é porque a gente tem empatia pelo outro é isso que nos diferencia da barbárie é quando a gente se solidariza com a dor do outro da outra pessoa então acho que cumprimos bem e o poder legislativo cumprindo de forma magnífica a sua parte e um importante protagonismo bom dia e Sandra parabéns pelo trabalho obrigada deputada professora Beatriz Serqueira passamos agora a palavra também professora e leitora Sandra Regina para suas considerações finais me cabe somente agradecer presidente deputada Beatriz Serqueira todos aqueles que estão nos apoiando deputada Laura Serrano deputado Bartô que iniciaram esse apoio mas que agora eu estendo a todos os deputados e deputadas da nossa Assembleia Legislativa se a professora se a deputada Beatriz falou de esperança eu falo para os senhores e senhoras vossas excelências de um raio de luz para nós os senhores e senhoras não imaginam que é uma gestão uma pessoa estar na gestão e ver que todo esse projeto de pesquisa poderia estar perdido por nós não conseguirmos verbas para este ano este ano a UFMG vai sofrer um corte de 18,9% do seu orçamento nós ainda estamos negociando eu conversei com a bancada mineira isso para nós vai ser um corte de 40 milhões no nosso orçamento de custeio nós não sabemos como então eu sabia que eu não teria recurso para apoiar essa vacina com os recursos da UFMG então nós começamos essa conversa essa movimentação pela importância que nós estamos vendo e a potencialidade dessa vacina então a colhida de vossas excelências a esse projeto da UFMG é para nós uma luz no fim do túnel acho que a gente vê isso muito claro não apenas para esse projeto que é da UFMG mas esse é o projeto de Minas Gerais é um projeto de Minas Gerais são as três está entre as três vacinas mais adiantadas do país isso não é pouca coisa então isso a Assembleia Legislativa abraçar essa causa para nós é um motivo de grande satisfação e pensarmos a longo prazo também como mencionou muito bem o deputado Carlos Pimenta que é médico e essa não será a única pandemia que nós vamos enfrentar nós já sabemos disso por isso nós precisamos do apoio de vossas excelências também para que a gente traga para Minas Gerais esse Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas ligado justamente ao BHTEC para que a gente faça esse print possa investir nisso e para isso a gente vai precisar do apoio de vossas excelências também para esse projeto além da vacina então é algo a curto prazo mas algo também a médio prazo que é esse projeto Centro Nacional de Vacinas aqui em Minas Gerais isso terá um impacto enorme para o nosso estado um protagonismo importante que Minas precisa abraçar então só tenho que agradecer mais uma vez essa acolhida que nos enche de esperança e que nos enche também de uma grande expectativa para que Minas possa ter esse papel de liderança um papel que vai reverter positivamente para o estado de Minas Gerais a médio e longo prazo também muito obrigada estou sempre à disposição uma grande satisfação estar aqui na casa do povo mineiro como eu disse Minas e a UFMG é esse lugar do povo também mineiro como uma instituição federal de relevância e de grande impacto para o nosso estado muito obrigado muito obrigado reitora Sandra Regina Almeida quero agradecer também a participação de todos os parlamentares deputadas deputados que participaram desse importante encontro hoje nós multiplicamos aqui informações dividimos sonhos somamos forças e se Deus quiser vamos encolher importantes resultados para as mineiras e para os mineiros muito obrigado pela participação de todos é assim somando os esforços que nós vamos fazer mais por Minas Gerais tenha certeza reitora Sandra avisa os seus procuradores a sua equipe técnica os seus pesquisadores e a sua equipe técnica que eles não precisam desacelerar podem acelerar que nós vamos garantir pela Assembleia de Minas os recursos para o desenvolvimento desta fase tão importante para a vacina e a Assembleia de Minas com certeza junto com a UFMG vai poder colher esses frutos que não é das duas instituições mas frutos que serão divididos por todas as mineiras e os mineiros cumprido cumprida a finalidade da reunião a prega presidência mais uma vez agradece a reitora pela sua explanação pela importante parceria e amizade que sempre desenvolvemos e aos demais parlamentares e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião ação e aí e aí Obrigado.